10 medidas, dia 10 do 10, fica atento, 10 medidas, entre em contato com o seu vereador, entre em contato com o seu deputado estadual, seu deputado federal, com o seu prefeito, com o seu governador, vamos exigir, é uma ação feita aí pelo Ministério Público Federal e que a gente acompanha e divulga no programa Piracicaba Agora. 10 medidas contra a corrupção, vamos limpar esse país. Chegou a hora de fazer algo eficaz e prático para combater a corrupção no nosso país. O Ministério Público Federal propôs as 10 medidas contra a corrupção. Mas elas precisam virar lei. Sua manifestação pode fazer com que deputados e senadores entendam tudo o que queremos. As 10 medidas serem aprovadas sem alterações. Só o conjunto completo dessas medidas pode fazer a corrupção deixar de ser um bom negócio no Brasil. Medida 1, prevenir a corrupção, inconscientização e educação. Medida 2, cadeia para o servidor público que não comprovar de onde vem a sua riqueza. Medida 3, punição com o tamanho proporcional ao desvio do dinheiro público. Roubar será crime pediúdo. Medida 4, maior velocidade do início ao fim do processo penal. Medida 5, processo direto ao público. E o réu que ajudar a justiça pode se beneficiar. Medida 6, o fim da barrigada jurídica, evitando que o crime seja cancelado por prescrição. Medida 7, fechar as brechas da lei por onde os corruptos escapam. Medida 8, partidos também pagarão pelo roubo de seus políticos. Caixa 2, vai ser crime. Medida 9, prisão preventiva para o corrupto não sumir com o dinheiro que roubou. Medida 10, recuperação do dinheiro roubado. Um dinheiro que faz muita falta nos hospitais, escolas, estradas e na administração pública. Se as 10 medidas forem transformadas em lei, o Brasil vai dar um passo gigantesco para acabar com a corrupção. Mais de 2 milhões de brasileiros participaram do abaixo assinado, que permitiu o avanço do projeto de lei. A sua parte agora é manifestar apoio de todas as formas possíveis. Aborde os políticos que você conhece e exija que se manifestem de forma favorável às 10 medidas. Espalhe tudo o que você sabe sobre as 10 medidas por toda a sua rede de contatos. No dia 10 de outubro, intensifique o seu apoio. Dia 10 do 10, lute pelas 10 medidas. A gente pode mudar completamente a história do nosso país. Sem jeitinho, o Brasil tem jeito. Chega de corrupção. Chega! Chega de corrupção! Chega do gentinho brasileiro, que nunca fez bem pra ninguém, né? Levar vantagem, quebrar galho. Chega disso! Chega de dar o dinheirinho por fora pra conseguir um pouco mais rápido. Chega de usar o cargo pra quebrar galho de um e outro e com isso ficar sempre no poder. Chega disso, né gente? Já tô farto já, né, de alguns políticos que fazem isso. Ajuda, né? Ele usa a máquina que está uma porcaria de saúde, de segurança, de educação. Qualquer uma, qualquer uma. Ele usa e vai quebrando galho de algumas pessoas só pra se manter no poder. Não faça isso, né? 10 medidas. A medida número 8 eu adorei, viu? A medida número 8 é o seguinte. O político que roubar, o partido vai pagar também por isso. Aí sim! Aí eu tô vendo vantagem dos partidos. Aqui o site, então, Ministério Público Federal, parabéns, viu? 10 medidas contra a corrupção. Tem o site pra você conhecer um pouquinho mais sobre as 10 medidas. Cadê a 8? Responsabilização... Olha que legal! Quer... Dá pra ampliar, Maria? Tá bem pequenininho, eu vou deixar ele grandão. Aí, aí sim, ó. Ó a número 8 aqui, ó. Aqui, ó. Responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2. O político que tiver Caixa 2 e for condenado, o partido vai pagar também. Parabéns! Outra medida, ó. Recuperação do lucro derivado do crime. Quantos aí não roubaram, roubaram o país? Cadê o dinheiro? Ah, não sei. E agora, onde é que tá o dinheiro? Vai ter que pagar. Vai tomar bens, toma car... Toma o que for. Toma tudo de volta e devolve pro nosso país. Vamos ver outra aqui só, Bemaria? Vamos ver a do número 5. Ó. Seneridade nas ações de improbabilidade administrativa. Muito bom também. Quer dizer, tomou essa atitude, vai ter que pagar. Não tem o quê? Não tem por onde fugir. São 10 medidas e a gente tem que divulgar. Aqui o programa Piracicaba Agora está divulgando isso pra você ficar a par. Tem que assinar, tem que exigir dos nossos políticos que votem as 10 medidas. A 3 também é muito boa, Neto. Lembra nós, Maria. Desenvolvimento das penas e crime hediondo para a corrupção de altos valores. Acho que de alto e de baixo também podia, né? Qualquer valor, né? Qualquer valor. Mas, ó, isso aqui é muito legal, gente. É crime hediondo. Você não acha que não tem que ser hediondo? Aquele canalha que roubou, roubou da saúde. Quantas pessoas não perderam a vida? Ou por falta de atendimento, ou por falta de material. Quando não, por falta de vaga. Por quê? Porque o dinheiro que seria destinado a isso, aquele safado roubou. Aquele safado enfiou no bolso. Aquele safado comprou joias pra sua esposa. Então, se isso tivesse sido aprovado, ele estaria na cadeia. Já tá, é crime hediondo. É crime hediondo. Parabéns, a gente vai divulgar aqui. Espero que você divulgue também. Já divulga na nossa página. Peça uma corrente pra todo mundo fazer essa divulgação. Viu, Maria? Pra gente poder divulgar também na nossa... Abre o site, vai abrir a tela inteira. Deixa eu dar uma olhadinha. O site tá aí. Pra achar como é que faz, Maria? Olha, é só digitar lá no Google, 10 medidas contra a corrupção e já vai aparecer esse aqui. Esse aqui é o primeiro que aparece, viu? Aí você vem aqui na apresentação e tem, conheça as medidas. Ótimo. Aqui tem todas as medidas. Aí você pode, olha, curtir a página do Facebook também, do Twitter, né? Pra divulgar ainda mais essas 10 medidas. Criminização, a 2 também é ótima, hein? Ó, criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos, né? Ó, essa é ótima, né? Quantos aí você fala, nossa, ficou bem de uma hora pra outra, né? É, por quê? Porque ganha, né? Ganha graninha ali por trás, quebra galho. Daí vai ter que provar de onde tá vindo esse dinheiro. Não tem essa. Ah, eu ganhei de um amigo que resolveu doar pra mim. Ou com aquele pilantra que falou, ganhei na loteria. Quantas vezes ganhei? Ganhei 50 vezes na loteria. Mas é pilantragem demais, né? Parabéns ao Ministério Público Federal. A gente vai estar divulgando aqui no programa. O Silvio, ele tá comentando a respeito das 10 medidas, né? Mandou uma mensagem aqui no WhatsApp. Ele comenta o seguinte, os políticos sabem que qualquer lei que os prejudica tem que passar por eles. Pois é. Essa é uma questão. E daí ele diz que são geniais essas 10 medidas. E ele tá perguntando, será que pega? Vamos torcer, né? Olha, Silvio, eu concordo com você. Quem vai votar isso, de fato, são os nossos, são os políticos. Toda medida passa pelos políticos. Só que o povo brasileiro tem que entender que o político passa por nós. É o momento. A gente tem que exigir isso. Se o político não o fizer, se o político não votar, a gente nunca mais vota nesses políticos. É pra pegar pesado mesmo. O Ministério Público Federal toma a frente nessa campanha porque são medidas... A única maneira de se evitar que um mau político esteja no poder são essas 10 medidas. Agora, você político que votar contra... Você político que votar contra... Você tá votando contra a solução desse país. É isso que eu tenho pra falar. O político bom vai votar a favor. O político bom foi pego com dinheiro na cueca. O político bom levou vantagem. O político bom ligou lá... Oh, quebra o galho, hein? Dá 2 milhões pra eu pagar advogado. O político bom fez isso. O político bom comprou... Comprou apartamento, chacra, carro com dinheiro desviado. Não. O político bom não faz isso. Então, o político bom vai votar a favor. O que votar contra, a gente já sabe muito bem quem é. É isso que... Antes de passar... As medidas vão ter que passar pela mão dos políticos. Só que quem passa pelas nossas mãos são os políticos. Então, tá lá do povo brasileiro acordar. Olha, o fato de estar vazio o jogo da seleção é algo significativo. Muito. Chega de pão e circo. Chega de pão e circo. A gente quer solução, de fato. Chega de manobras, manobras falsas, dizendo que o Brasil vai melhorar. Que a gente sabe que não vai melhorar em nada. São só... São só pra dar vantagem pra alguns membros da sociedade. Pro povo nada. Tá na hora da gente votar. Tem que ligar. Ligue pro seu vereador. A ponte daqui da nossa cidade, da sua cidade, até Brasília, que é longe de Brasília, né? A ponte é o seu vereador, que faz parte de um partido político que está em Brasília. Cobre o seu vereador. Qual que é a sua posição mediante as 10 medidas? Não, isso não vai adiantar nada. Então, meu voto, você não vai ter nunca mais. Ou a gente faz assim, ou a gente faz assim, ou o Brasil vai continuar sendo esse país. Ou tem um monte de gente roubando, poucos querendo ajudar e fazer o melhor. Nós temos que inverter, nós temos que ter mais políticos fazendo bem, né? Do que políticos metendo a mão. A gente vai comentar mais sobre isso aqui, vou trazer políticos que... Aliás, aliás, eu já abro mão aqui de uma possibilidade. Você que é político da nossa cidade, do Estado, de onde for, você é a favor das 10 medidas? Na íntegra? Não vem aqui, papapá, é a favor? Pode vir no programa. Pode vir aqui no programa e falar, eu sou a favor. Eu sou a favor e vou exigir do meu partido, do meu deputado federal, que vote a favor das 10 medidas. Eu estou de portas abertas aqui. A partir de amanhã eu estou com portas abertas. Eu vou destinar aqui 5 minutos do programa para esse político que fala assim, eu sou a favor. Eu sou vereador, eu sou governador, eu sou prefeito, eu sou deputado, estadual, federal. E eu sou a favor das 10 medidas. Eu abro as portas para vir aqui e falar, eu sou a favor das 10 medidas. Beleza? A porta está aberta, hein? Aliás, a Ana não tranca a porta, eu nunca vi. Você vai em TV por aí, a porta é trancada, tem cadeado, cão de guarda. Aqui é tudo aberto. Por que será? Tudo aberto. É tudo aberto. A Ana vai fechar, né? A partir de amanhã ela vai fechar a porta. Mas, ó, político que tiver e quiser vir aqui falar sobre as 10 medidas, não venha com lero, como diria o presidente Vicente Matheus, eterno presidente do Corinthians. Não me venha com lero-lero. Para quem que ele falou lero-lero? Para quem que é que ele falou? Tem um jogador aí. Hã? Para o birubiro. Para o birubiro. O tal de lero-lero que joga a lera, é birubiro. Então não me venha com lero-lero aqui. Beleza? Vamos tomar essas 10 medidas aqui. Tchau, tchau.